Galera, bom dia para todos vocês, canal Tingates Rio, diretamente aqui do sítio Chachal de Baixo, estou saindo agora, daqui vou passar por Lagoa do Canto e sítio Alto de São José, beleza? Eu lembro para vocês, continuem deixando o joinha, que ajuda bastante o canal do Tingates Rio. E nós estamos juntos e misturados, e vai um salto para todos os inscritos do canal do Tingates Rio. Ativa o sininho aí para receber notificações, porque automaticamente quando vier um vídeo, aí vocês já vão ficar sabendo, beleza? É isso aí, está valendo. Vamos juntos e misturados. E aqui é só, olha Gui, aqui houve só os cantos dos passos cantando. Dá para vocês, como é que está aqui as estradas aqui, olha. Cheia de água, cheia de buraco. A mesa está tudo enchendo e derramando aqui, olha. O Tingates Rio com célula na cabeça, filmando todas as estradas, está lindo a natureza. Essa coisa aqui está preta, viu? Nunca vi ano tão bom, veja que tanta beleza. Ai, tem ganho de... Passar bem devagarinho aqui. Está ruim, está ruim, viu? Aqui é a sanguinha da Lagoa Nova. Está descendo bastante água aqui, olha. A máquina passou. Agora que está a melequeira aqui, olha. Olha. Vou falar para vocês, a estrada aqui está... Está ruim, viu? Está ruim. Estada ruim aí, nós. Está ruim. Okay. Kalo! Aqui já é a Lagoa do Côteo. 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 Mais de uma neta toda aqui, ó Tô picado aqui, ó Vai lá, rapaz Opa Ó, a ação de frente aqui é a carretera do Zé Manoel aqui, ó Tô picado aqui, ó Muito grande eucalipto Legal, ó Tchau 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 Tchau